Se bem que, sei lá A gente só vai entender as coisas depois, né? Dizem que a gente só entende as coisas depois Porra, mas eu vou entender porque eu só tô azarada Quando? Cara, tá dando latidão junto assim Pô, será que aquele cara que tinha tatuado o Atitude no braço Porque ele é o fudidão, né? É, né? Será que ele torce por alguém? Porque ele é o fudidão aqui Já vi que ele é o manda-chuva Dos formiguetes Opa, parece umas formigas, não parecem É que o grandão também é alguma coisa Não, mas eu acho que ainda que o chefe dele não é o formigão Não acha? Não sei lá, ninguém ficou olhando pra isso Não, aí eu fico E o bonitinho tá aí hoje Minha meada que tu fez Minha meada que eu fiz e começou a rir de mim Riu? Não Até eu votaria em mim Mas aqui é bom Se a louca estiver viajando, sei que tá queimando um montão Ela se pôr do da Manu aí Ai, para de falar da louca, moleque Ah, mas para É real, cara É muito é ganhar nos pontinhos ali, Vitor Tô feliz porque tu ganhou uns pontinhos Quem ganhou os pontinhos? Vocês Ganhar nos pontinhos? Uhum O joguinho Como assim? Eles mandaram oito casinhas pra vocês Ah Mas é Isso que a Angelis mandou Imagina, a gente esperava a sua, né? Ah, eu sei, né? Mas eu tava Mas olha só Do jeito que eu tava no jogo, eu esperava ganhar Mas não tinha como tu ganhar Não, eu tô ligada Só se você Tinha menos de 10% de chance Porque, ó, tu ia dar sim Eles iam errar, é, tá Eu depois eu Veio uma pergunta ainda que a gente já tinha respondido Lembra? Que eu falei Cláudia Mas tudo bem Não dá nada, é só um laptop mesmo Tiago É reciclável ou orgânico? Porra, não consegui nem ver nem a cor dele Dá aí, joga aí Toma aí essa porra Ai, parem com isso Mais um Não dou Pronto Nem usei Tá lacrado Dei com defeito de fábrica Você acha legal isso? Tu acredita que eu tô com sono, mano? Eu também Se eu comer, fodeu Iza, fazer a massagem aonde hoje? Tô triste Imagina a gente Ai, cara Vai fazer o frango só cozido? Pô, eu tava pensando hoje, moleque Pô, a gente podia lavar a louça e tu ali, né? Rapidinho Pra não acumular Um lá Um e o outro enxágua Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que quando eu sair daqui, Mauro Eu vou apagar, eu acho, muita coisa aqui dentro O do quê? Tipo, eu vou sair lá fora Eu tava falando pro Thiago Eu vou levar daqui de dentro Eu tava Eu até peneirei, sabia? Peneirei aqueles cinco aí, né? Tu Aqui, ó Aí E o já Não sei Até a gente não sabe, né? A atitude A gente não sabe A atitude tá dentro? Vou ser sincero Tá caindo, eu não consigo Tá falando de boa Tu acha que a mãe do Thiago tá me esperando ainda? Quem? A mãe do Thiago Tá o quê? Tá me esperando ainda Com certeza Porque tu quer que esteja ou quer que não esteja? Pá Sinceramente Você é essa altura do campeonato? Quer? Quer? Sei lá Não, não é de sei lá Ou é sim ou é não Sei lá